Amigos, hoje é terça-feira, dia de Tira-Dente. Como sempre devemos fazer, damos graças a Deus por termos acordado e podermos usufruir de mais um maravilhoso dia de vida. A nossa contribuição de hoje para todos os nossos amigos é por meio do vídeo direcionado a todas as pessoas que têm filhos em idade de alfabetização e a todos os adolescentes e jovens que um dia pretendam tê-los, mas também, claro, aos professores de educação infantil e alfabetizadores. Nesse vídeo eu mostro com base em estudos realizados tanto em nosso país, como na Austrália, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Coreia do Sul, quais as melhores formas de integrar família e escola nessa etapa fundamental para a formação das nossas crianças. Assistam, comentem, mas lembrem, principalmente, de no dia de hoje, além do vídeo, aproveitar cada minuto, cada momento com os seus, cada refeição, cada atividade, procurando transformar tudo em prazer e aquilo que, por acaso, não for como você desejaria, transformar em ensinamento para o futuro. O link para o vídeo está aqui do meu lado. Cliquem e assistam, e depois comentem. Um forte abraço para todos vocês!